A conversa começa como se fosse uma filha justificando para a mãe o motivo do contato por outro número de telefone. Nesse caso, o aparelho tinha estragado. Logo após um pouquinho de conversa ali, ele dizia, olha, tive um problema com o meu aplicativo, as desculpas vão sendo diversas, mas no final sempre resulta nisso, faz os pagamentos para mim que amanhã eu te devolvo. A vítima, uma senhora de 76 anos, fez várias transferências que totalizaram cerca de 30 mil reais para várias contas diferentes. Ela só se deu conta que caiu em um golpe quando era tarde demais. A vítima vai depositar 2 mil, esses 2 mil rapidamente viram 500 para uma conta, 500 para outra, 200 para outra e vai para outras diversas contas. E é por isso que geralmente essas investigações não acabam logo aqui. Nesse momento, elas têm outras fases porque a gente vai verificando exatamente essa lavagem de dinheiro e essas outras pessoas. Um homem e uma mulher foram detidos no Mato Grosso. Uma terceira mulher está foragida. Essa investigação não engloba somente a prisão, engloba o sequestro de valores. Então as contas dessas pessoas que foram presas até então foram bloqueadas. Buscas e apreensões também foram apreendidas celulares, para a gente ir aí se analisar e aprofundar nas investigações. E as prisões, essas medidas pessoais foram realizadas lá no Mato Grosso com apoio do GAECO. Por ser estelionato praticado em meio digital contra uma vítima idosa, a pena pode chegar a 16 anos de prisão.